Uma após outra, as tribos foram sendo exterminadas ou subjugadas, à medida que se opunham à invasão de seus territórios. As chacinas eram mais bárbaras que a época da descoberta, já que o invasor não se preocupava agora em poupar vidas para o trabalho escravo. Para isso, ele não servia. O que se queria era desobstruir as margens do rio e consolidar a ocupação de suas terras. A CIDADE NO BRASIL